Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Que bom que você clicou neste vídeo, porque Deus quer falar com você através da sua palavra. Portanto, coração aberto, ouvidos atentos aí para acolher e bem a palavra de Deus. Obrigado pelo seu carinho e eu tenho um recado especial a você. Eu te convido a curtir este vídeo, clicar no joinha, deixar o seu comentário, o seu amém. E aproveite também e se inscreva aqui no nosso canal. Clique em inscrever-se, depois clique no sininho e em todas. Obrigado pela sua inscrição, pela sua interação aqui conosco. E vamos agora ouvir o Salmo de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura da Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 19 a 22. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem imigrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção, para vos tornar desmorada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o Salmo 116. Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos, festejai-o. Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho. Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho. Muito obrigado pela sua companhia, por estar aqui conosco no canal Parábolas de Fé. Curta este vídeo, comente, deixe o seu amém, os seus pedidos de oração e se inscreva no nosso canal Parábolas de Fé. Aqui na tela vai aparecer o logo do canal, ou melhor, já está aparecendo o logo do canal, para você clicar, se inscrever. E também eu deixo aqui no vídeo, aqui também na tela, uma outra sugestão, um outro conteúdo do canal para você acompanhar. Deus abençoe! Deus abençoe!